Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é para falar sobre o que é, para mim, a melhor opção de carreira alternativa, plano B, para quem era médico e está vindo ou já está aqui nos Estados Unidos, que é a carreira de Physician Assistant. Eu fiz um vídeo uma semana atrás sobre como ser médico nos Estados Unidos, eu vou deixar aqui no card, e lá eu menciono várias carreiras alternativas, eu também menciono todo o processo para você validar, conseguir a licença para exercer aqui, etc. E uma das profissões alternativas que eu menciono nesse vídeo é a de Physician Assistant. E por que eu estou trazendo um vídeo só sobre essa profissão? Porque, assim, a gente sabe que médico acaba entrando na lista de profissões mais em demanda em tal país. Ou então que, ah, não, eu como médico consigo visto blá 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 para tal país. Ou, enfim. O problema é que ninguém ressalta que quando você chegar no país tal, você vai ter que fazer todo o processo para conseguir a sua licença para exercer no país. Aqui nos Estados Unidos e no Canadá, o processo é longo. Eu sei que o processo não é o mesmo, mas é relativamente parecido. E nem todo mundo quer passar por esse processo. E esse Physician Assistant, ele é uma profissão que você consegue se posicionar no quesito de ter licença, etc. De uma forma mais rápida do que você fosse ser médico. E é uma profissão parecida. Não existe essa profissão no Brasil. Não é igual ser médico. Mas, na prática, é muito parecido. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai entender essa profissão e como fazer essa transição aqui nos Estados Unidos de médico para a Physician Assistant. O Canadá também tem essa profissão de Physician Assistant. Pelo que eu pesquisei, o processo para virar Physician Assistant lá é parecido em questão de requisitos educacionais com o dos Estados Unidos. E a profissão também é a mesma. Então, se você vai ter a sua residência permanente no Canadá, se você está fazendo aí algum processo imigratório e é médico, eu acredito que você também consiga, com a sua residência permanente na mão, ir para essa profissão no Canadá também. Mas, obviamente, como moro nos Estados Unidos, eu vou falar aqui como funciona aqui. É parecido no Canadá? Pelo que eu li, é. Mas sempre faça sua pesquisa adicional. Tá, mas o que é Physician Assistant? Que profissão é essa, Bruno? O que não existe no Brasil? Então, não existe a profissão. Então, você provavelmente vai achar muito semelhante com uma outra posição de médico que existe no Brasil. Physician Assistant são profissionais que fornecem serviços ao paciente na linha de frente sob a supervisão de um médico. Sim, é muito parecido com a definição de um residente, porém, é uma profissão diferente, separada. E, diferente do residente, que faz 100 horas por semana, eles fazem horas normais. Então, não descarta essa profissão só porque parece que um residente, não vai ser uma vida de residente, tá? É outro rolê. Apesar da definição, lembrar a definição de um residente. E, desde já, não confundam Physician Assistant com Medical Assistant. Medical Assistant é outra profissão que tem uma vibe muito mais administrativa e também é uma profissão de certificado, ou seja, não ganha tão bem quanto Physician Assistant. São profissões diferentes, tá? Então, vamos falar aqui de Physician Assistant. Os Physician Assistant, eles vão poder ter paciente, vão poder prescrever, vão poder pedir exame, vão poder tomar uma conduta, encaminhar para um outro especialista, enfim. Só que tudo isso sobre a supervisão de um médico. O quanto esse Physician Assistant vai poder fazer, o quão de autonomia ele vai ter naquela clínica, vai depender da especialidade do médico que você está trabalhando, vai variar. E também de onde você está, né? Se você estiver numa clínica no interior do interior, você provavelmente vai ter mais autonomia do que se você estivesse, sei lá, num centro da cidade, na área de cirurgia, onde você, sei lá, vai somente fechar o paciente, tá ligado? Só que você vai ver muito Physician Assistant aqui nos Estados Unidos. Tipo, meu marido, ele marcou um otorrino. E ele foi em três consultas. Duas das consultas foi com Physician Assistant. E ele nem se tocou. Eu que acabei indo na segunda, vi o crachá e falei para ele marcar com... Enfim, a história é um pouco mais longa. Mas ele, na terceira consulta só que ele foi ver o otorrino. Então assim, é uma profissão que o paciente nem percebe que não está lidando com o médico. É uma profissão que ganha muito bem. O salário gira em torno de 100 mil por ano. O que é muito bom aqui nos Estados Unidos. E a profissão está prevista para um crescimento de 31% nos próximos oito anos. Que é muito maior do que a média geral das outras profissões que geralmente girem em torno de 5%. E alguns estados, como a Flórida, Arizona e Utah, eles estão prevendo um crescimento de 50%. Cidades com maiores salários. Connecticut, 126 mil por ano. Washington, 122 mil por ano. Alaska, 120 mil por ano. New Jersey, 120 mil por ano. E Nevada, 119 mil por ano. E como eu disse, apesar da definição ser parecida com a definição de um residente, você não vai trabalhar 100 horas por semana. Enfim, você vai trabalhar horas normais. 40 horas por semana. Ouvi dizer que é fácil achar também meio período. Claro, plantão, sobreavisa, etc. Vai tudo depender da especialidade que você escolher. Agora, como você vai fazer essa transição? O Physician Assistant, ele é uma profissão de mestrado. Ou seja, você vai ter que fazer um mestrado de Physician Assistant. O nome do mestrado vai variar. Pode ser Physician Assistant Studies. Ou então Physician Assistant Program. Varia de faculdade para faculdade, mas dura aí em torno de 27 meses, né? Uns dois anos. O importante é que, independente do programa que você for escolher, o nome do programa, ele tem que ser accredited, ou seja, reconhecido pela instituição que eu vou deixar o nome aqui, porque é uma sigla. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você verificar se o seu programa, né? O programa que você viu é accredited ou não. Desses dois anos de mestrado, você vai ter um ano teórico, que você vai ver a nato, física, etc. E o segundo ano, que é o rodízio, né? Que você vai passar por várias especialidades. A quantidade de meses em cada especialidade vai variar de programa para programa. Mas é um ano teórico e um ano prático. Lembrando que para entrar nesse Physician Assistant, a pessoa americana aqui, precisa ter só um bacharel em qualquer coisa. Então é como se fosse um terço da faculdade de medicina do Brasil, mais ou menos, sabe? Em questão de duração de tempo. Quais são os requisitos para você entrar? Gerais, tá, gente? Cada faculdade vai ter minúcias, vai ter, às vezes, uma exigência a mais, uma exigência a menos. Mas, no geral, eles vão requisitar que você tenha um bacharel, que, no caso, nosso diploma vai acabar servindo. Eles não requerem um bacharel específico, mas eles requerem matérias estudadas específicas. A gente, quando faz medicina, a gente estuda ela, tipo, bioquímica, química, biologia, enfim. O TOEFL vai ser necessário, dependendo da faculdade que você for, veja se eles aceitam outros testes de proficiência. Mas você vai precisar comprovar que você tem proficiência em inglês, já que você não vem de um país de língua inglesa. Referência profissional. Os programas que eu vi tinham uma preferência por referências do meio médico e não do acadêmico, então... Mas, enfim, né? Varia de faculdade para faculdade. Horas trabalhadas com paciente. Ou seja, internato não conta. Você tem dois anos de internato no Brasil. Não conta. Tem que ser hora trabalhada com paciente. No mínimo, mil horas, mas é recomendado dois mil para você conseguir... Porque é muito competitivo, né? Você entrar num programa desses. Então, dois mil é meio que o mínimo para você conseguir ser uma concorrência de peso, sabe? O que a faculdade vai aceitar como hora trabalhada? Vai variar de faculdade para faculdade. A faculdade do meio estado, que é a Universidade de Washington, ela aceita que, por exemplo, você era médico no Brasil. Então, ela vai aceitar as suas horas como médico no Brasil, com paciente no Brasil, para poder você contar como horas trabalhadas. Talvez uma faculdade não aceite, queira que você tenha experiência nos Estados Unidos, né? Você vai ter que fazer algum certificado em, não sei, Medical Assistant, ou então Emergency Technician, não sei. Vai variar de faculdade para faculdade, mas você vai ter que comprovar horas trabalhadas com paciente. E como eu disse, se você é recém-formado no Brasil, essas horas de internato não vão contar anyways, porque não é uma hora trabalhada, né? Eles consideram como parte do currículo, então eles não contam. O processo também pode contar com uma entrevista, e isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. E algumas faculdades podem exigir ainda o GRE, que é o Graduate Record Examination. É um exame, quando você se forma no bacharel, que eles testam alguns conhecimentos, enfim. Alguns programas de mestrado exigem esse teste aqui para poder entrar. Algumas faculdades não vão exigir, então sempre olhe na faculdade que você quer ingressar. Como eu disse, o programa todo dura aí em torno de dois anos, e o programa todo vai custar aí em torno de uns 90 mil dólares. Esse valor, na verdade, ele é referente à faculdade do meu estado, Universidade de Washington, mas eu acredito que vai daí para cima, dependendo da faculdade que você for ingressar. Porém, lembra que ganha em torno de 100 mil por ano. Então assim, se você era médico no Brasil, e aí consultou um advogado de imigração, e ele falou que você consegue um green card, por sei lá qual razão, e você já vai vir com um green card na mão, você talvez possa pedir uma loan. A loan é como se fosse o FIES daqui, sabe? Um financiamento estudantil. E aí, como você vai ganhar 100 mil por ano, você vai conseguir dar conta de pagar essa loan depois. Enfim, daí vai do planejamento pessoal de cada um. Se você for colocar na calculadora, na ponta do lápis, fazer as contas, tentar ser médico aqui, o processo é um pouco mais barato. O Osmo e tal, e aí na residência você ganha um salário, enfim, é mais barato. Porém, o tempo que tu vai levar para fazer isso, talvez você esteja gastando com outras coisas. Se você for fazer o processo do Brasil, você vai gastar com passagem. Então assim, é um pouco mais barato. Mas dura mais tempo também. Mas enfim, entrou no mestrado para fazer esse programa do Physician Assistant, quando você se forma, você vai ter que fazer uma prova para poder conseguir a licença. E essa prova é o PANSI, que é o Physician Assistant National Certifying Exam. Cada estado pode ter, sim, alguns requisitos a mais para você conseguir a licença, mas esse teste vai ter que fazer, sabe? Então sempre verifica no seu estado se existe mais alguma exigência a mais para conseguir a licença de Physician Assistant. E pelo que eu pesquisei, você pode tentar essa prova no máximo seis vezes num espaço de seis anos. Em relação à especialidade, você pode trabalhar em qualquer especialidade, você não necessariamente precisa ter um... Minha luz está piscando, não sei porquê. Enfim. Você pode trabalhar em qualquer especialidade, você não necessariamente precisa fazer uma subespecialidade ou um treinamento a mais, você só arruma um emprego na especialidade que você quer, e você pode trabalhar nessa especialidade. Inclusive, essa é uma das vantagens, pelo que eu li, entre ser médico e Physician Assistant, que o pessoal aqui nos Estados Unidos considera, essa questão de flexibilidade, né? Porém, existem, sim, sete especialidades que são oferecidas, sete certificações de especialidade que são oferecidas pelo NCCPA, que é o National Commission on Certification of Physician Assistant. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem aí os requisitos, etc. E as subespecialidades que eles têm, eles não têm todas, como eu disse, eles só têm sete. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e você faz a sua pesquisa caso você tenha interesse. Mas para você fazer a subespecialidade, você já tem que ser um Physician Assistant licenciado e trabalhando, tá? Agora você deve estar se perguntando, Verônica, eu preciso fazer esse programa? Eu fiz medicina, eu sou médico cardiologista no Brasil, eu não posso só fazer a prova? Não. Eu sei, é um saco isso, mas eles exigem que para você sentar para fazer a prova, você precisa, é um dos requisitos de você ter terminado um Physician Assistant Program aqui nos Estados Unidos. Então eu sei que você estudou seis anos, se você for especialista, você estudou muito mais que seis anos, eu sei que é frustrante, mas é como funciona. Voltar para a área da saúde aqui nos Estados Unidos é realmente aquela coisa de dar um passo para trás para dar dois para frente, porque infelizmente tem que seguir o que eles pedem. E se você está se questionando de se esse povo é qualificado depois de só dois aninhos estudando, enfim, para ser Physician Assistant, para clinicar e etc., Olha, eu até me pergunto a mesma coisa, porque a gente estuda seis anos e apesar de ser um mestrado, eles não necessariamente tiveram um bacharel que adicione tanto assim a esses dois anos. Então eu só vejo como dois anos. E eu na verdade não sei, eu não tive experiência com Physician Assistant tanto assim para poder julgar a formação deles de que os caras não são bons, etc. Mas o foco aqui não é focar o quão eficiente eles são. O foco aqui é te ajudar a voltar a clinicar no menor tempo possível. Mas como eu disse no início, você não vai ser médico. Você vai ser Physician Assistant. São duas profissões diferentes e você vai estar sempre trabalhando sob a supervisão de um médico. E por ser tão parecido, eu fiz aqui uma listinha de coisas diferentes, sabe? Do qual é a diferença de um médico e de um Physician Assistant. Na prática, é muito parecido, realmente. Mas existem algumas diferenças. O tempo de estudo é um. Para quem é americano e está fazendo tudo aqui desde o início, já é bem diferente. Mas para você que está vindo de fora, você vai gastar dois anos no mestrado aqui para ser Physician Assistant. Em contraste com, sei lá, no mínimo três, quatro anos se você realmente decidir ser médico aqui. Você vai estar pensando, ah, Veronica, mais dois anos para três anos é pouca coisa. Só que eu estou falando três, quatro anos no mínimo de residência. Fora o tempo que você vai tentar as quatro provas do Osmo, isso deduzindo que você passa de primeira em todas as elas, e claro, até você entrar em uma residência que é muito competitivo. O médico, obviamente, vai ganhar, sei lá, o dobro, o triplo do que o Physician Assistant. Vai. Só que cem mil aqui você faz muita coisa. É um salário muito bom. Em relação à função, o Physician Assistant vai clinicar, ele vai ter a conduta, ele vai pedir os exames, ele vai examinar os exames, ele vai ter essa... Ele vai clinicar, pelo menos do meu ponto de vista. apesar de estar trabalhando pra alguém, né, sob a escolha de alguém. Eu acredito que se você era cirurgião no Brasil, talvez você sinta muito mais, caso você decida ir pra Physician Assistant, né, você vai sentir muito mais essa transição do que se você fosse clínico no Brasil. Porque, realmente, eu acho que nessa questão cirúrgica, o Physician Assistant não vai fazer muita coisa, não. Ele vai fechar uma incisão, até onde você vai só nessas coisas de pequenos procedimentos e auxiliar numa cirurgia. O médico não necessariamente vai estar na sala com o Physician Assistant, tá? Eu nunca vi, geralmente é só o Physician Assistant, mas você meio que tem que prestar contas pra alguém, né? Porém, pelo que eu ouvi, essa questão de burocracia com... com plano de saúde, etc, etc, isso é só um médico que tem a dor de cabeça, o Physician Assistant não mexe nisso, ele só vai, atende o paciente, beijo, tchau. Uma grande diferença pra você que tá fazendo essa transição é que se você for para o Physician Assistant, você não tem que fazer o osmo. Mas se você decidir ser médico, você vai ter que fazer o osmo, a residência e tudo mais. E não tô aqui pra malhar ser médico e glorificar a ser Physician Assistant de forma nenhuma, eu tô aqui só pra mostrar que é um caminho muito bom pra quem tá vindo do Brasil, não quer largar a medicina, não quer largar os pacientes e tal, mas também não quer fazer o osmo e ficar na residência de novo e por aí vai. Então tá aqui essa outra profissão, né? Que não é médico, mas também não é tão longe disso, pra você que tá vindo com os Estados Unidos, já sabe como conseguir o seu green card, mas tá aí com esse dilema da profissão e tal, não quer largar, né, a medicina, mas também não quer largar o sonho de morar nos Estados Unidos. Então tá aqui o que pra mim é o melhor plano B pra quem é médico no Brasil. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí